Bom dia, iniciação de sessão de julgamento da sétima Câmara Juradora do Tribunal do Imposto de Itácio, Estado de São Paulo, no dia 6 de julho de 2023, a qual está sendo gravado o setor espanhol da postura. Pediria que todos os juízes confirmassem a presença no sistema de reparte, doutor Ana Naciano. Pediria que todos os juízes confirmassem a presença, agora iniciar a sessão. Nos quatro processos no dia de hoje, vamos iniciar os trabalhos com os processos em que a assinatura de estudante a saudável e os patores estão presentes. Vou começar com o processo de LC Transportes Logísticas Armazéns Gerais Limitados, é um recurso misto da tradutora Ana Anselmo. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da Tatiana. E aí Doutora Carla, como é um recurso misto, um recurso ofício da CFAZ, a gente precisaria de um documento da doutora. Doutora Carla. Doutora Carla. Oi. Ah, então como tem um recurso de ofício da Fazenda, então para eu fazer o registro daqui, precisaria o número do documento da doutora. Eu não entendi, precisaria do quê? O número do documento. Ah, é RG33-890-609-5. Bem, doutora Ana Anselmo, já conseguiu disponibilizar o voto? Ok, presidente. Bom dia a todos, mais uma vez. Trata-se de recurso misto, sendo o recurso de ofício as folhas tais e recurso ordinário as folhas tais, interposto contra a decisão de primeira instância administrativa, que julgou procedente, em parte, a acusação fiscal contida no AIM exordial. A contribuinte foi acusada da seguinte infração. Infrações relativas ao pagamento do imposto, por deixar de pagar o ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal, com fundamento no artigo 509 do RICMES 2000, relativamente aos exercícios de 2011 e 2012, considerando-se os valores das operações de entradas e saídas de mercadoria, CFOAPs 1905, 5906 e 5907, e os estoques inicial e final do ano, conforme o demonstrativo no anexo 1, relatório circunstanciado e cópias dos documentos juntados. O item 2 trata-se de infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem, ou depósito de mercadoria, ou ainda, quando coberta a prestação de serviço. Recebeu mercadorias sem documentação fiscal no período relativamente ao período de 2012, apurado por meio de levantamento fiscal, com fundamento também no artigo 509, considerando-se os valores das operações de entradas e saídas de mercadoria, CFOAPs 1905, 5906 e 5907, e os estoques inicial e final de cada período, conforme demonstrativo no anexo 1, relatório circunstanciado e cópia dos documentos juntados. O item 3 trata-se de infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, por deixar de escriturar, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, as notas fiscais relacionadas no demonstrativo do anexo 3, referente a entrada de mercadorias no estabelecimento em operações não tributadas, conforme cópia do livro e registro de entradas e demais documentos juntados. O item 4 deixou de escriturar, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, as notas fiscais relacionadas no demonstrativo do anexo 4, referente a entrada de mercadorias no estabelecimento em operações tributadas, conforme cópia do livro e registro de entradas e demais documentos juntados. E o item 5, por deixar de escriturar, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, os documentos fiscais relacionados ao demonstrativo do anexo 5, relativos à saída de mercadorias, em operação não sujeitas ao pagamento do imposto, conforme cópia dos livros de registro de saída e demais documentos juntados. A autuada devidamente notificada do AINH apresentou a tempestiva defesa, alegando que, quanto ao item 1, alega vício por não ter sido analisado todos os documentos fiscais. Quanto ao item 2, alega que a acusação é infundada, pois todas as operações de remessa de mercadorias para armazenagem foram recebidas pela autuada com as notas fiscais. Quanto ao item 3, alega que deixou de escriturar, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, notas fiscais referentes a entrada de mercadorias no estabelecimento em operações não tributadas, aplicando a infringência do artigo 214 do RICMES e multa do artigo 85, inciso 5, a linha A, combinados com os parados 2º, 9º e 10º da Lei 6374 de 89. Ainda quanto ao item 1, alega que a diferença apurada não corresponde à realidade, pois se o fisco tivesse analisado todos os seus documentos, teria verificado que foram emitidos notas fiscais contra a autuada, mas as mercadorias não foram recebidas. Nos itens 3, 4 e 5, alega que assim como ocorreu nas infrações descritas nos itens 1 e 2, também houve inconsistência no lançamento, em razão de o agente fiscal não ter avaliado toda a documentação fiscal da empresa e ter apontado operações como não escrituradas. E que não pode ser responsabilizado e penalizada pela não escrituração de notas fiscais, que não teve conhecimento da sua emissão, posto que emitidas erroneamente pelos depositantes clientes, que não enviaram as mercadorias, não cancelaram as notas fiscais, e ainda fala sobre o valor da multa aplicada, que não pode induzir a violação ao princípio do não confisco. Houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância decidiu procedente, em parte, o AIM, parcialmente procedente o item 1, parcialmente procedente o item 2, parcialmente procedente o item 3, o item 4 e 5, e procedentes o item 4 e 5. interposto o recurso ordinário, o contribuinte requerá a reforma da decisão, o parecer do recurso de ofício foi juntado, os pressupostos foram admitidos, ao contar o recurso ordinário, o recurso que foi definido. Não houve protesto por sustentação oral. As folhas 4.710 a 4.734 foram juntadas contra razões ao recurso de ofício, e as folhas 4.740 a 4.776 contra razões ao recurso ordinário. Os autos foram distribuídos à 4ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde foi proferido o voto pelo ex-julio de julgador, conhecendo do recurso ordinário e dando não provimento, conhecendo o recurso de ofício e dando parcial provimento, estabelecimento item 1.1. O autor interpôs o pedido de retificação de julgado e recurso especial, as folhas 4.857 a 4.916. Assim, com o despacho proferido pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas das Folhas Tais, o pedido de retificação de julgado foi indeferido e definido o processamento do recurso especial. A representação fiscal junta as folhas tais contra as suas contras-razões ao recurso especial. Autuado junta memoriais de julgamento. Os autos foram distribuídos à colheia da Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde foi proferido o voto pelo ilustre juiz julgador, que não conheceu do recurso especial as folhas tais. Autuado interpôs, então, o pedido de retificação de julgado as folhas 20.943 a 21.011, o que foi deferido e o processamento, as folhas 21.012. Os autos foram, então, distribuídos novamente à Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde foi proferido o voto pelo ilustre juiz relator, que deu provimento ao pedido de retificação de julgado, declarando a nulidade do acordo ao exarado em sede do recurso ordinário, ordenando-se a remessa dos autos a uma das câmaras julgadoras do Egrésio Tribunal de Impostos e Taxas, para que proceda um novo julgamento. É o relatório, presidente. Bom dia a todos. Como muito bem relatado, o processo contempla a discussão restrita a três acusações, descritas em cinco itens, por meio das quais são exigidos valores a título do ICMS e da multa, relativos ao período de 2011 e 2012. Por ocasião da pauta de julgamento e apreciação do recurso ordinário, a recorrente, com o devido respeito, vem ressaltar pontos das suas razões recursais, com a finalidade de colaborar para o julgamento e destacar argumentos e principalmente provas que foram juntadas nos autos. Pois, embora a autoridade julgadora de origem tenha julgado parcialmente procedente a impugnação por aceitar a subtração de valores num valor aproximado de oito milhões, foram apresentadas outras provas que afastam a acusação. Sobre a reforma da decisão de primeira instância para declarar a nulidade do auto de infração, a recorrente em preliminar está demonstrando a existência de erros, vícios, formado material no auto de infração. Em relação à reforma da decisão de primeira instância para declarar o cancelamento do auto de infração em relação ao mérito, a recorrente está demonstrando no recurso ordinário que as acusações são inconsistentes, tendo a autoridade julgadora de origem deixado de considerar a totalidade das provas e dos argumentos que contribuem para afastar as acusações. Assim, a recorrente ressalta, em relação ao item um do auto de infração, em que foi imputada a acusação de ter deixado de recolher o ICMS, que a recorrente exerce atividade de armazenagem de mercadoria, que pode ser constatada pelos próprios códigos fiscais de operação e de prestações, e não de comércio, não sendo contribuinte do ICMS. A recorrente comprovou nos autos que parte desses erros decorrem do fato do auditor fiscal somente ter analisado as informações declaradas que constam no sistema eletrônico da Cefaz e não ter analisado os documentos físicos em poder da empresa. Assim, embora tenha ocorrido equívocos ao apresentar as declarações que não constam todos os registros, a recorrente entende que isso não pode servir de respaldo para o auditor fiscal desconsiderar as demais provas que foram exibidas. A recorrente apresentou notas fiscais com movimentações de entradas e saídas, dando conta de comprovar que não incide o ICMS sobre as operações realizadas. Nesse sentido, como exemplo, a recorrente demonstrou que o auditor fiscal lançou o valor de 8 milhões aproximados no estoque final de 2002 da empresa Medley. Acontece que entre a Medley e a recorrente não houve operação de armazenagem de mercadoria, ocorreu operação entre a Medley e outro CNPJ, conforme comprovado nos documentos de folha de 2.826 pela nota fiscal que consta o outro CNPJ. A recorrente também demonstrou que o agente fiscal lançou o valor de 10 milhões aproximados no estoque inicial de 2011 da empresa Segmenta Farmacêutica. Porém, o estoque inicial pertence à filial da empresa Segmenta, situada em Ribeirão Preto, onde a recorrente prestou os serviços de administrar a produção. Não tendo exercido a atividade de armazenagem dessas mercadorias, tendo juntado como documento comprobatório a declaração que ela fez a ser faz, informando que o valor foi lançado erroneamente no livro de inventário. A recorrente demonstrou também que o agente fiscal lançou valores de diferença de entradas e saídas de mercadoria no ano de 2012 das empresas Hipermarcas, Iorque e Comercial Itatiaia. Ocorre que a recorrente demonstrou que as notas fiscais de saída foram emitidas com valores errados da mercadoria, tendo pedido a correção do lançamento. Foi demonstrado que era um erro grosseiro na digitação do valor da unidade de determinadas mercadorias, o que implicou na emissão de notas fiscais com valor errado. Como exemplo, a recorrente citou a nota fiscal 1.031, onde consta o produto com código final 197 com preço de R$ 35,00 cada unidade, com quantidades que variam de 180 a 221 caixas, que aparece com código de produto como 36 mil unidades, o que implicou no valor de 1 milhão aproximadamente por 36.600 unidades esse produto. O mesmo erro no valor da unidade do produto consta em linhas abaixo da mesma nota fiscal, que consta como código de produto, mais 36 mil unidades novamente, e logo acima mais 27.564 unidades, perfazendo uma nota fiscal com valor de R$ 3 milhões aproximado. Foi demonstrado que esses valores constaram erroneamente nas notas fiscais de saída de mercadoria, não tendo entrada essa quantidade de mercadoria para armazenagem. A recorrente demonstrou também que o auditor fiscal lançou o valor de R$ 2 mil no ano de 2011 como diferença da empresa Instrucampo Instrumento Médico. Porém, foi demonstrado que se tratava de material enviado para conserto e não nota fiscal de retorno de mercadoria que estava armazenada, conforme comprovado no documento de folha 2843 a 2849. Agora, passando para o item 2, do auto de infração, que foi imputada a inflexão da recorrente ter recebido mercadoria sem documentação fiscal, também foi demonstrado nos autos que essa acusação não procede. Isso porque foi demonstrado que as operações da recorrente não poderiam ser submetidas a levantamento fiscal na forma do artigo 509 do Regulamento CMS, já que não opera movimento tributável, por ser armazém geral que recebe somente mercadoria para depósito. Além disso, a recorrente demonstrou que a acusação do item 2 deve ser declarada nula, porque não houve o recebimento dessas mercadorias sem documentação fiscal. A exemplo disso, pode-se citar repetidamente o lançamento de R$ 2 mil no ano de 2011, como diferença de saída da empresa Estrucamp, quando o material foi enviado para conserto. A recorrente também demonstrou que o agente fiscal deixou de lançar notas fiscais de entrada de mercadoria para o margenário por não constarem as notas fiscais no livro de inventário. Porém, foi comprovado que esses documentos estão arquivados em pallets da empresa, tendo juntado nos autos dossiês a título exemplificativo, devido ao grande volume de documentos. Em relação a essas provas, a recorrente pediu diligência do auditor fiscal para verificar esses arquivos, mas o pedido foi negado. Assim como foi negado os dossiês que constam nos autos, que a recorrente entende que isso fere o princípio do contraditório, da ampla defesa e da verdade material. A recorrente demonstrou que as acusações são inconsistentes, pois o auditor fiscal não verificou a totalidade dos documentos e, conforme a própria decisão recorrida observa no item 25, a prova da infringência à legislação tributária compete ao fiscal. Nesse caso, cabe frisar que o fato do auditor fiscal ter lançado o valor de R$ 8 milhões aproximadamente como estoque final no ano de 2012 da empresa Medley, quando, na realidade, o estoque pertencia ao CNPJ com o final R$ 65, a recorrente demonstrou também que o agente fiscal deixou de lançar por valor de R$ 289 mil aproximadamente como entrada de mercadoria do ano de 2012 da empresa Flexinews. porém, foi comprovado que essa empresa emitiu as notas, emitiu notas de remessa de mercadoria com o CNPJ de outra empresa do grupo, erroneamente, e a recorrente emitiu notas fiscais de retorno da mercadoria, conforme comprovado nos documentos de folhas R$ 2631, R$ 2632, passando para o item 3 do auto de infração, foi imputada a acusação da recorrente ter deixado de escriturar documentos fiscais nos livros fiscais, contábeis e registros magnéticos. Esse item é composto por três subítens. No subítem 3, a recorrente está sendo acusada de ter deixado de escriturar as notas fiscais referente às entradas no estabelecimento em operações não tributadas. Ocorre que a recorrente demonstrou que o auditor fiscal utilizou para apuração das acusações o mesmo conjunto de notas fiscais empregadas para calcular o valor do ICMS e das multas que foram aplicadas nos itens 1 e 2 do auto de infração. Assim, o mesmo fato tido como infracional, falta de escrituração das notas fiscais relativas à entrada de mercadorias, foi submetido a três penalizações no mesmo auto de infração, o que não é admitido. No subítem 4, a recorrente está sendo acusada de ter deixado de escriturar as notas fiscais referentes às entradas de mercadorias no estabelecimento em operações tributadas, cuja acusação foi mantida na decisão de primeira instância. Ocorre que a recorrente demonstrou que a sua conduta não implicou nas infrações descritas no auto de infração, de modo que a manutenção do lançamento lhe causa danos pelo fato de não escriturar as notas documentando o recebimento da mercadoria em operações tributadas, deixa de se acreditar do imposto. No subítem 5, a recorrente está sendo acusada de ter deixado de escriturar os documentos fiscais de saída de mercadorias em operações não sujeitas ao pagamento do imposto, cuja acusação foi mantida na decisão de primeira instância. Assim, finalizando, considerando os argumentos e as provas dos autos, verifica-se que o relatório que lastreia o lançamento do auto de infração não dá conta de comprovar que a recorrente tenha inequivocadamente praticado essas infrações. Cabe fazer a observação de que o lançamento ocorreu por meio de informações e dados indiciários com base no 509 do regulamento do ICMS, o que é realizado com base na presunção relativa de veracidade admitindo prova em contrário. Contudo, a recorrente apresentou as provas, só que essas provas não foram inteiramente acolhidas pelo julgador de primeira instância. Agora, em relação à penalidade combinada do auto de infração, a requerente requer o provimento do recurso para que esse tribunal declare o cancelamento da multa aplicada, tendo em vista que não há recidência da infração ou alternativamente, não sendo seu entendimento, é que a penalidade seja minorada nos termos do 507A do regulamento do ICMS, porque a ausência de dólar, fraude, simulação ou falta de pagamento do ICMS. Sobre a aplicação da Selic, reitera-se a invalidade da exigência de juros moratórios acima da taxa Selic. ante essa explanação feita, a recorrente requer que essa sétima Câmara Julgadora, que seja abolido e integralmente provido o recurso ordinário para o fim de reformar a decisão recorrida, cancelando o auto de infração de acordo com os elementos e provas e argumentos apresentados nos autos, consequente arquivamento do processo administrativo instaurado. Encerra a sustentação oral e agradeço a atenção de todos. Agradeço a doutora Patrícia. Eu queria para a doutora Ana Selma só disponibilizar o voto. Presidente, eu, embora eu tenha trazido o voto, mas eu gostaria de retirar de pauta para que eu pudesse reanalisar, porque trata-se de um processo que tem mais de 21 mil páginas. E como a patrona disse, com relação a Mesli e as folhas 2.843, 2.849, e também com relação ao CNPJ, número final 65 de outro CNPJ, eu gostaria de rever esses pontos e trazer numa próxima oportunidade, se o presidente me permitir. Tudo bem, doutora Ana Selma, só um detalhe que estava vendo aqui, na verdade, aparentemente, a doutora depois teve com mais cuidado, a anulação da Câmara Superior foi do recurso ordinário, correto? Mas também tinha um recurso de ofício, né? Isso. Então, aparentemente, o recurso de ofício, o julgamento está válido, correto? Sim. Aparentemente. Ok. Mas tá bom. Então, a pedido da doutora Mariana Selma, eu vou devolver o processo para a doutora dar pauta para a doutora Patrícia. Então, o processo para a doutora Selma, então, retornar a ideia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, doutora Patrícia. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutora Mariana Selma, o processo, eu prefiro devolver para o relator. Tá. Tá bom? Tudo bem? Vai retornar para a doutora. Obrigada, presidente. Quem passava o processo de Téreus a superenergia transversal é um recurso místico e a relatoria. É só o momento que eu vou fazer o registro da participação que eu vou da doutora. Doutora Cara, normalmente é um recurso místico, certo? Normalmente documentação que a senhora ainda estou não gravindo. Não entendi. É, então, também tem um recurso de ofício aqui, então precisaria do documento da doutora. Ah, sim, sim. Eu acho que eu vou passar aqui no chat, é mais fácil, né? É, eu sei que é 33 890 890609-5. Ó, mandei aqui no chat, acho que fica mais fácil. Muito bem, é um recurso ordinário e um recurso de ofício são oito apurações fiscais, deixar de pagar o ICMS relativo ao 1º de janeiro a dezembro de 2017, depois de apurações de saídas com mecanismos tributários cometidos em ofício e apurados por meio de levantamento fiscal. Deixar de pagar o ICMS no ano de 2017, relativo à interrupção do decremento previsto no ativo 345 ao 3º, combinar a partir os 428, os 613, que podem ser de 30, que sejam completados o regulamento em virtude da realização de ajustes negativos de estoque de produtos acabados. Creditar-se em devidamento de semestre no período de janeiro a dezembro de 2017, devido para a aquisição de bens, alíquos, atividades do estabelecimento. Creditar-se em devidamento de semestre no período de janeiro a dezembro de 2007, devido para a aquisição de matéria de uso de consumo do estabelecimento. Creditar-se restantoriamente os valores atípicos de ressarcimento de semestre lançado em conta gráfica sem a paralisação de semestre. Deixar de proceder o histórico de crédito CMS, devido a utilização de mecaderias a ordem de combustível para fim de inscrição que, posteriormente, vier a ser utilizado de consumir o próprio estabelecimento em atividades areias a todo o setor relativo. Deixar de escriturar entre os meses de janeiro a dezembro de 2019 e 2017 documentos relativos a entrar em mecaderias no estabelecimento e o oitavo de comparação fiscal deixar de escriturar entre os meses de julho a setembro de 2017 documentos relativos à aquisição do serviço de transporte. Os itens 7 e 8 foram iniquidades integralmente conforme o certificado do ofício. A adição de primeira instância chegou parte da noite do procedente ainda limitando a publicação dos juros até a receita. A adotabilização fiscal ofertou parecer ricos de ofício manifestando a expressão não produtiva. Em confirmar a adição de primeira instância o que tem de refúço de custos ordinários apresentou em 5.000 agrações. Unidade do AIM com a ausência de pontos de qualidade. Quanto ao item 1 do AIM em procedente ou levantamento fiscal. Quanto ao item 2 do AIM interrupção do dequanto da perda de açúcar. Quanto aos itens 3 e 4 do AIM relação para o setor produtivo. Quanto ao item 6 óleo diesel no processo produtivo. Quanto ao item 5 do AIM possibilidade de recessimento concomitantemente tanto do imposto da pressão própria quanto do imposto retido para a expressão da pressão tributária. Por fim, requer a anulação e o imposto dentro do AIM. A adotabilização fiscal manifestou-se para não com o imposto de idade. A protesta de sustentação oral. Então, um momento só. Doutor Tiago. Senhor presidente. Eu vou antecipar meu voto nesse momento que eu não vou julgar o mérito porque minha proposta é de uma diligência. Então, o doutor prefere fazer essa notação oral no dia de hoje ou então aguarda a diligência se essa diligência for vencedora. Sr. Presidente, apenas o nosso principal ponto de atenção diz respeitar o levantamento fiscal e aos créditos de óleo diesel. A conversão de diligência contempla esses dois pontos? Se não, eu prefiro antecipar para que daí vossa senhoria verifique se é o caso de formular algum quesito em relação a esses pontos. A minha diligência é mais em relação ao levantamento. Em relação ao levantamento fiscal. Levantamento fiscal, isso. tá legal. É, eu gostaria de protestar se vossa senhoria concorda em antecipar então apenas as razões do item do crédito de óleo diesel para verificar se é o caso de quesitos que tem uma questão bem relevante ali. Tudo bem, então doutor, fique à vontade para fazer essa conversão oral em relação a esse item. Tá, e daí na próxima sessão a gente faz em relação aos demais. Perfeito, senhor presidente. Bom, muito bom dia a todos, cumprimento os demais julgadores, doutor Alexandre, doutora Maria Selma, doutor Paulo e bem como membro da representação fiscal, doutora Carla. nós tínhamos preparado aqui uma breve apresentação para conduzir a sustentação oral diante da variedade de itens e eu vou pedir licença à vossa senhoria apenas para mostrar o slide em relação ao item 6 que diz respeito ao estorno de crédito de óleo diesel. Tudo bem, senhor presidente? Tudo bem. Vou apenas confirmar se os senhores estão verificando a tela, você já está aparecendo aí. Sim, está. Ok, vamos lá. A glosa de crédito do ICMS em relação a esse item diz respeito a algumas atividades da empresa. aqui nós estamos falando da Tereos, uma usina de açúcar e álcool e não foram glosados créditos de óleo diesel empregados em toda atividade agrícola. Não, o fiscal fez sim uma segregação, mas nós entendemos que a parte glosada também é improcedente porque são atividades essenciais e intrinsecamente vinculadas ao processo agrícola. E o que que foi glosado? Quais segmentos aqui? Transporte de combustíveis, aqui nós temos aqueles veículos que transportam o combustível para abastecer as máquinas no campo, já antecipando que é praticamente impossível que as colheitadeiras, os grandes tratores, as grandes carretas saiam das lavouras para ir abastecer no posto de combustível da usina. o segundo grupo é o preparo e a manutenção de vias de acesso para que as colheitadeiras cheguem, as carretas, prancha, possam levar essas colheitadeiras para as lavouras, para que as grandes máquinas possam trafegar nas lavouras, é necessário que se realize não uma mera manutenção, mas evidentemente um preparo com construção de pontes, construção de estradas propriamente ditas para que essas carretas, grandes tremiões de 40, 50, 60 toneladas trafeguem nessas vias. O terceiro grupo e aqui que está o principal ponto de atenção motivo pelo qual eu pedi para antecipar essa exposição, apoio CTT. CTT é o corte, transbordo de transporte, que nada mais é do que uma etapa do processo agrícola e que compreende desde a colheita efetivamente da cana-de-açúcar até a entrega dela na planta industrial. E aqui podem estar empregados equipamentos como reboque das carretas para transbordo, carretas que recebem a cana-de-açúcar das colheitadeiras para transbordar para os tremiões, carretas-prancha que levam essas colheitadeiras para as lavouras e até mesmo as carretas que transportam a cana para a usina. E o fato é que a glosa, com todo o respeito, é tão genérica que ela não acusa, ela não aponta quais veículos estavam empregados nesse grupo, sobre quais veículos ela glosou o crédito de ICMS do óleo diesel. Ela apenas glosa em relação ao grupo todo. E nós trazemos aqui dois julgados apenas a título ilustrativo que permitem acreditamento em veículos dessa natureza, veículos empregados no CTT. O de baixo aqui da segunda câmara, de maneira bastante clara, ele permite ali o acreditamento do óleo diesel sobre a prancha para transporte de máquinas e veículos. Então, o ponto que nós demonstramos é que, e eu entendo com todo o respeito que o alto aqui ele é improcedente e evidentemente nulo por falta de motivação nesse ponto, mas se vossa senhoria entender necessário que então converta em diligência para que a fiscalização analise quais os veículos que estão nesse grupo. porque ela glosou de forma genérica e entendemos que todos eles ou ao menos alguns são passíveis de crédito desse óleo diesel empregado. E apenas para concluir aqui, os demais grupos envolvidos são apoio combate a incêndio, uma atividade obrigatória que as usinas por lei, por normas trabalhistas, normas ambientais, elas precisam ter esses equipamentos. outro grupo de manutenção que são veículos que propiciam a manutenção, são oficinas volante, borracharias para que deem a manutenção diretamente na lavoura, para que esses veículos não precisem sair das lavouras, não precisem ser retiradas peças e pneus para conserto muito distante de onde elas estão trabalhando. transporte de pessoas e fornecimento de combustível. Aqui está o fornecimento de combustível a terceiros, mas a peculiaridade aqui é que esse combustível foi empregado exclusivamente nas operações agrícolas, diferentemente de diversos autos de infração já julgados por esse tribunal administrativo em que se fornece combustível a terceiros para transporte de pessoas, para veículos de apoio, aqui não, esses terceiros empregavam maquinários agrícolas na operação de plantio, colheita, no CCT, enfim, foi closado esse grupo também. E por fim, atividades de apoio à indústria e desenvolvimento técnico. Sr. Presidente, era apenas esse esclarecimento para que se vossa senhoria entender, os demais julgadores entenderem pertinente, que se quesite também para a diligência esse esclarecimento em relação ao grupo do CTT. Muito obrigado. Obrigado. É só pedir, doutor Thiago, então, Thiago, então, quanto a essa questão, doutor Thiago, para mim, eu já tenho uma opinião formada, então, não seria, para mim, o caso de diligência. Agora, se os algum outro juiz entender que sim, então, a gente vai entrar na discussão, então, vou passar primeiro para o meu voto. Para passar para o voto, a autora apresenta o laudo de fôr 16.390 a 16.402, com a finalidade de contestar os itens 1, 2, 2, apontando as observações da KPMG, fôr 16.291 a 16.390. O juiz autoratório do superior de Carvalho, possui um entendimento do processo da F2 em setembro de 1.291. O contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos fiscais rastro para si, vão identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder a maturar a análise da atriz da técnica de conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões aos trazidos para a fiscalização. O juiz autoratório do contribuinte não se assiste a técnica, o titã qual no indicado desse granos alto tem por mais de uma setembro de documentos os dados que lhe poderiam em tese ser cobrados a época. No lado da KPMG, não brilhudo os resultados repetidos para o atuar a fim de confrontar os autofísicos. Assim, para possuir a menor tomada desses dados que vai se negar até de fato, entre o atuar deve procurar 30 dias a contar da publicação dessa decisão apresentada. O resultado individualizado de cada uma das observações da KPMG de moda por ser o vinitado de seu confronto com o demonstrativo do fisco de 14 a 19. O demonstrativo em nome de palco analítico dos calcos realizados para obtenção dos resultados contra o item 2 alega que a sociedade considera seu cálculo como o preço médio da tana de açúcar após o mês de janeiro a março o valor por tonelar da tana de açúcar prevende a última entrada. Assim, deve juntar o ato fiscal da última entrada da tana de açúcar por vez utilizada como referência para baixo de cálculo ou levantamento da tana. Ainda, ao teor do impedimento os documentos devem ser juntados de forma organizada após a ajuda fiscal do antipassão da manifestação e por ter a doutora de repasso fiscal previamente reclamando os autos para julgamento. Então, o discurso quando o julgamento de urgência nos temos assim. Então, assim que eu posso. Restou claro, doutor Tiago, o teor da diligência? Perfeito, senhor presidente. Basicamente, eu gostaria que se Laura KPMG ficasse mais claro de forma a permitir o confronto com o demonstrativo do fisco. Correto? E também trazer aquelas notas fiscais reativa à última entrada e se haveria que tenha um segundo de base de cálculo no tratamento. Basicamente, é isso. Desculpa, perdão. Isso em relação ao item 2, para a questão do preço médio da cana. Item 2, isso. Perfeito. Bom, vamos ver o que a gente tira a voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Inácio, em relação ao que o doutor Tiago menciona nesse documento que ele exprimorizou para nós aqui, como a diligência é para contribuinte apresentar esses esclarecimentos, acho que, doutor Tiago, talvez fosse oportunidade de acrescentar também nessa resposta essa identificação dos veículos que eram, sim, de produção e que não eram que não foram identificados. Acho que o mais não vai prejudicar aqui a discussão do caso. Talvez, se a empresa se politificar, apresentar, tanto as respostas dos quesitos quanto algumas informações a mais que entenda necessário, acho que é o momento. Pelo que entendi, a pretensão do doutor Tiago é que a direção fosse a fiscal ao doante para que ele tenha essa separação do perigo. Tem empresa que entende o seguinte, olha, cabe ao físico provar, o ônus é dele, não é meu. Eu acho que é a hora de falar, olha, tá, isso aqui foi para esse tipo de caminhão, isso aqui foi para aquele outro tipo de caminhão. Segrega e mostra, senão não adianta, o processo vai passar mantendo toda a acusação. Então, talvez seja o momento de já a própria empresa mostrar, tá vendo, esse abastecimento se deu com esse tipo de maquinário, esse aqui, com esse tipo, quantidades. Já demonstra. O que a gente faz essa segregação? Sim, porque se ficar jogando a batata para o lado do contributo, desculpa até usar o termo chulo, mas, olha, o ônus é seu, vai ter que discutir o judiciário depois, entendeu? E a gente sabe, isso começa, então, se puder já fazer agora, já segrega, tá, o que é de um e o que é de outro, o que é de um e o que é de outro é oportunidade. Eu não sei se, talvez, o Inácio, 30 dias, talvez, seja pouco, né? Não sei se a KPMG já tem o trabalho pronto ou não, se é possível cumprir no prazo. Esse trabalho, eu nem sei se é da KPMG, né? Pela ordem, doutor Tiago, você pediu a palavra? Pedi sim, apenas um esclarecimento em relação ao crédito de óleo diesel, excelente ponderação, doutor Alexandre, e era exatamente o que nós pretendíamos demonstrar, que no meio dessas 22 mil páginas, há sim documentos que explicam a diferença, né, desses veículos, mas nós vamos procurar detalhar o máximo possível nesse período também, o que a fiscalização não segregou, nós pretendemos segregar, mas há sim alguns documentos que a gente, eu apontaria para os senhores aqui, e acabou não sendo necessário. E peço, aproveito a oportunidade para requerer, então, senhor presidente, não o aumento desse prazo, mas pelo menos uma possibilidade de dilação, se necessário, mediante nosso protesto nos autos, porque de fato, os itens 1 e 2, sim, vão demandar um trabalho da KPMG, um trabalho complementar. Em relação ao item de óleo diesel, não, nós já temos isso bem detalhado com a empresa, mas o prazo de 30 dias pode não ser suficiente, mas daí já fica o meu pedido para que se mediante protesto ficaria autorizada a prorrogação. Você acha, eu coloco 60 dias, e depende de nova análise, então? Acho que dobra o prazo? Já resolve todo esse problema? Pode o seu anúncio pedir a palavra? Presidente, não só gostaria de confirmar o pensamento do doutor Alexandre, que eu penso da mesma forma, agora, só com relação ao prazo, que eu acho que não precisa ser estendido, até por conta de que o próprio patrono disse que já tem nos autos, né? Então, ele mesmo pode especificar diante dos autos essa análise, mas eu também, eu comum com a ideia do doutor Alexandre no sentido de colocar o pedido do doutor Tiago na diligência. É isso, obrigada. Deixa eu ver aqui, doutor Tiago, vocês incluíram o memorial, o julgamento, correto? Perfeito. Deixa eu ver aqui, nesse memorial tem essa parte dos veículos? Tem a questão dos grupos, né? Mas nós não trouxemos as telas que eu demonstraria aos senhores aqui. Mas a gente complementa. O que eu mencionei, doutora Maria Anselma, que tem nos autos, é em relação aos créditos de óleo diesel. Nós apontaríamos a resposta à fiscalização em que a empresa mostrou esses grupos, né? E a fiscalização não se aprofundou. Agora, em relação ao item 1 de levantamento fiscal e o item 2, que é a suposta quebra de diferimento do ICMS na compra de cana-de-açúcar, isso nós vamos demandar, sim, um trabalho complementar da KPMG. Por essa razão, o doutor entende, então, a necessidade de dilação do prazo. Exatamente. Ok. Pouca coisa, mais 60 dias, acredito que seria mais que suficiente, mas tenho receio de que 30 não seja. Perfeito. Ok, obrigada. Obrigado. Um momento, porque assim, no memorial não tem nada semelhante ao que foi apresentado. Eu acho que o senhor já tem alguma coisa. Inácio, uma sugestão, se puder acrescentar no final do seu voto, assim, poderá a empresa apresentar outros esclarecimentos acerca do que foi tratado em sustentação oral, porque a sustentação oral está gravada, então, é facilmente disponibilizado os termos da SO. e aí, a gente abre aqui no próprio pedido de dirigência a possibilidade da empresa apresentar informações complementares que terem necessário. E aí, foca no que foi falado aqui. Você pode ser genérico demais, Alexandre, parece que eu estou com recurso. Então, assim, para, digamos assim, para que eu faça uma dirigência, tem que ter alguma coisa de recurso que me suscite dúvida. Então, nessa questão, eu vou estar colocando o pedido de Tiago, vou ver se tem um recurso extraordinário, porque no memorial não tem. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Posso falar? Pode. No memorial, constou como o item 5, essa questão do crédito de óleo diesel, mas em rigor é item 6. São duas questões de acreditamento de óleo diesel, mas o item 5 no alto de infração é um crédito do ICMS ST, sobre o qual nós não tratamos ainda, e o item 6, efetivamente, o crédito de óleo diesel e o empregado no processo agrícola. E ali no item 6, enfim, nos memoriais consta como o item 5, nós tratamos ali sobre a essencialidade de todos esses veículos, e no recurso demonstramos, inclusive, fotos de carretas prancha, então, era esse o ponto, mas eu acabei não avançando na sustentação oral, mas eu acredito nós teríamos aqui telas para demonstrar, enfim, essa segregação e podemos fazê-la nesse prazo concedido. É tudo em relação ao item 6, correto, Thiago? Perfeito, crédito de óleo diesel empregado nos veículos agrícolas. O recurso ordinário realmente tem umas fotos de tratores, de escavadeiros, etc. Eu vou fazer o seguinte, apesar de, como eu já ter dito, eu já tenho uma opinião formada sobre a matéria, nada óbvio é que eu possa alterar a minha opinião, mas talvez fosse relevantemente para essa segregação dos veículos, correto? Como o doutor Alexandre e o doutor na sala já se manifestaram, por qualquer importância, então eu vou imprimir no meu ponto, especialmente quanto eu tenho em 6, que a autuada traga, então, a discriminação dos veículos relativas ao óleo diesel consumido e também a discriminação e a identificação dos valores, tudo bem? Perfeito. 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 E aí 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 E aí